A nossa equipe segue acompanhando o panorama da ocupação de leitos no Estado. Apesar da menor quantidade de leitos disponíveis, a taxa de ocupação segue acima dos 60% em todas as regiões do Rio Grande do Norte. O cenário da ocupação de leitos críticos no Estado é esse. No Rio Grande do Norte, 71,7%. Na região metropolitana, 69,4%. Na região ceridó, 100% de ocupação. Na região oeste, 66,7%. Em todo o Estado, são 21 pessoas na fila, sendo 4 no oeste do Rio Grande do Norte. O Hospital Rafael Fernandes, aqui em Mossoró, é o único hospital público que tem leitos Covid. Aqui a ocupação é de 88,89%. Ou seja, dos nove leitos, oito estão ocupados. Já na rede privada, o Hospital Wilson Rosado tem cerca de 66% da ocupação de leitos. Dos três, dois estão ocupados. Os dados foram atualizados pelo sistema Regula RN na manhã desta segunda-feira, dia 12 de dezembro.